Aqui em Dayatuba, a arte se faz presente, é a arte popular. Veja um breve exemplo. Uma lixeira, mas muito bem construída. Uma obra de arte, né? Coisa inusitada, eu nunca tinha visto. É? E muito bom. Essa ninguém rouba, não enverruja, e extremamente prática. E aproveitando a bacia verde. É? É, reciclou ainda uma coisa que ia ser jogada no meio ambiente. É, então. Mas tá bom, pode tirar. Opa! Mais uma daqui em Dayatuba. Mais uma daqui em Dayatuba. Mais uma daqui em Dayatuba.